Mais um dia ensolarado Tente em frente de dieta Vocês viram que esses últimos 20 dias foram bem pesados Mesmo que eu tenha saído da dieta domingo passado Não tenha treinado na segunda Com certeza já tive ótimos resultados com esse procedimento E com certeza os resultados vão ser muito melhores daqui pra frente Então vamos manter a pegada e vamos bater essa meta, família Hoje o dia é longo, tem bastante treino e bastante coisa pra mostrar pra vocês E é isso aí, bora nessa Café da manhã barra almoço Acordei tarde, 11 horas Tenho treino agora meio dia e meio Tenho que mandar pra dentro aqui essa saladona De tudo que eu botei ali que tinha Cenoura, repolho, couve-flor, vinagrete, brócolis lá embaixo Pepino, beterraba aqui do ladinho Com a proteínazinha básica aqui E um abacaxezinho depois É isso aí, vamos bater essa meta, família Passou 20 minutos aí de digestão desde o rangão que eu bati aí, o almoço Tô chegando aqui na academia Dois minutos atrasado, mas tá de boa Tô até gravando vídeo Fazer um treinão de kickbox agora Meu celular tá com pouca bateria Vou tentar dar um jeito de carregar pra gravar alguma coisa Mas é isso, vou compartilhar o que eu posso aí Me acompanha e vamos bater essa meta Hoje vai ser só 25 minutos marcarada porque o pai tá cansado demais É isso aí galera, o treinãozinho concluído com sucesso Bem cansado, mano, tenho lá nesse horário de meio dia Nesse teto preto aqui, todo coberto Não é pra qualquer um não Vira um forninho E agora eu vou aproveitar que o meu corpo tá quente e já vou puxar o ferro Vou malhar peito hoje Lá na academia eu volto a falar com vocês Mas o treino de peito que eu vou fazer já tá gravado em vários vídeos Basta vocês voltarem aí os vídeos que vocês vão achar E é isso, até mais É isso aí, um minutinho de aeróbico só pra esquentar mesmo E agora eu vou puxar um ferro E agora eu vou passar academia vazia, vazia dá até pra tirar a máscara aqui pra falar com vocês esse treino aí que vocês viram foi meu treino de costas eu dei uma variada, aumentei um pouco de carga por isso que eu compartilhei com vocês aí os treinos terminar de malhar peito agora vai ser até exercícios básicos, por isso que eu não vou mostrar a filmagem porque já tem muito vídeo meu mostrando um treino de peito então eu começo aqui no supino supino normal, 23kg de calada vou colocar ainda 3kg aqui e 3kg ali depois supino declinado, que é esse aqui 18kg de cada lado depois supino inclinado, que é aquele ali coloco 20kg de cada lado também é isso aí, vou terminar meu treino de peito e vou estar subindo pra casa pra fazer o outro blush é isso aí, pós treinozinho galera pós treino e almoço né, porque aquele almoço de antes foi quase um café da manhã aí tem dois alvos mexidos com couve e uma carnezinha de sol aqui, um bifezinho de carne de sol pra repor as proteínas depois de um treino de musculação pesado é isso aí, eu ia tomar whey mas aí ia tentar almoçar mesmo já aproveitei pra concentrar as proteínas no almoço é isso aí, até a próxima refeição a gente tinha pra fechar o dia, tava muito sem criatividade então, amendoim com aveia e dois ovos cozidos pra bater as proteínas do dia aí e secar legal, bora bora Tchau, tchau 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 Tchau